Minhas rimas em destaque no mic, mando freestyle, boom bap Na base leque, nas track que eu mando rap Pregando pros moleque através do R.A.P Pra dizer que Jesus morreu por mim e por você Que eu chego na sessão, rimando com meus irmãos C.V.R. a minha, que o sol dos guerreiros em ação De som na função, louvada, oração, bolada, pesada, com os irmãos na sessão Lutando e guerrilhando, sem perder a nossa noção Se liga na levada, minha bíblia é minha espada Cafiada e preparada pro início da batalha Passando pela fornalha, derrubando as muralhas Satanás, então se prepara, que a sua hora está contada Dilacerando o preconceito que a sociedade coloca Camisa larga, tug, leque, cap, snap, back Que eu sigo imenso, bang, bang Minha voz no mic, que eu destruo um exército de tanque O fardo do pensar que iria ser, não é comigo Sou humano, sou falho, mas tenho Jesus Cristo Mano, acorda que essa vida não é de glória Sobrevivendo a essa selva nebulosa Lâmpadas nos meus pés, pro caminho até a glória Sigo com Cristo no caminho da vitória CVR, criou rapá Chegando pra representar Salve molecada, represento na levada O mic minha daga, empunhando a palavra De boné pra trás, seguindo sempre esperto Lançando consciência positiva pros mano O grave bate forte com o peso da unção Meu Deus me resgatou, me tirou da escuridão Então que eu chego bolado de fato no alto, mandando um arrepresado Entro na quebrada, represento e faço o meu Na fuga da cilada, não pago de fariseu Eu vou buscar representar o mic, eu vou domar Não vivo de boato, não curto esse barato Seta inflamada, me pondo pro lado errado Não pego essa sina, não mostro na ilusão Sai afoito no pinote, cor de nome fechadão Fechadão com Deus, com o meu Senhor Meu flow pesadão, que dilacera com terror Vou continuar exercendo minha fé Pois maior que minha luta é quem me colocou de pé Um beat, uma sessão, não pode explicar Que amor é esse, morreu no meu lugar Obrigado Senhor por me amar Sempre pecando, me amar mesmo errando Tá sempre me resgatando Tomou base de tudo, moldando o conteúdo Às vezes fico aflito, mas por teu amor eu luto Eu luto, e cada vez fico mais forte As coisas acontecem, é Deus, não é sorte Não é sorte Transcrição e Legendas Pedro Negri